Muito bem, chegou a hora da nossa coluna de política com Lázaro Farias. Hoje ele traz a sabatina dos candidatos à Prefeitura da Capital. Dessa vez falando sobre o transporte público. Oi Lázaro, bom dia, bem-vindo. Bom dia João, bom dia pro povo de casa em toda Paraíba. Olha, a gente continua com a nossa rodada de entrevistas no programa Correio Debate da Rádio 98.3 com os candidatos a Prefeito aqui da Capital. Dessa vez foi Yuri Ezequiel, candidato pelo Partido Unidade Popular. Mais uma vez, a gente colocou na mesa um tema muito importante pro povo de João Pessoa, que é transporte público. Luciano Cartacho, quando conversou com a gente, defendeu uma tarifa zero durante os finais de semana e também nos feriados. Já Marcelo Queiroga, outro que a gente entrevistou, defendeu subsidiar uma parte da passagem de ônibus pra ficar com um preço menor pra população. Mas Yuri Ezequiel, ele propõe algo que vai além. É a criação de uma empresa pública pra gerenciar os ônibus, o serviço de transporte público aqui da Capital. Confira a ideia do candidato. Todo esse recurso que tá sendo colocado pelas candidaturas pra subsidiar, pra garantir tarifa zero, deveria ser investido pra construir uma empresa pública. Porque o problema que tá colocado no transporte de João Pessoa é que o transporte é precário porque é uma mercadoria. A tarifa é uma mercadoria que o único objetivo é gerar lucro pro monopólio que tá há mais de quatro décadas gerindo o transporte da nossa cidade. Então nós precisamos mudar o modelo de transporte público na cidade de João Pessoa. E isso passa por mudar esse sistema. Isso é possível através de uma empresa pública. Então a solução seria a criação de uma estatal, de uma empresa pública pra gerenciar todo o transporte público da cidade de João Pessoa. Exatamente. E garantir assim o passe livre estudantil, garantir assim uma tarifa mensal, que a gente consiga ter um cartão com a tarifa mensal e utilizar livremente durante o mês, garantir que o custo da tarifa em João Pessoa seja de até cinco por cento do salário mínimo, que daria hoje setenta e oito reais. Tá aí minha gente, mais uma ideia de mais um candidato pra você de casa que tá acompanhando tirar suas próprias conclusões. No Pingo do Meio Dia tem mais entrevistas no programa Correio Debate da 98.3. Chegou a vez do prefeito candidato à reeleição Cícero Lucena passar pela nossa programação, responder aos nossos questionamentos. Convido todo mundo pra acompanhar. De volta com você, João, no estúdio e amanhã a gente tá aqui de volta com mais um comentário político. Valeu, Lázaro Farias, por falar em política em Campina Grande, ontem um pau danado lá, hein? Já virou uma palhaçada isso eu vou dizer, viu?